Oi, eu sou o Peleguinte, moto do inferno. Deixa eu começar de novo, faz. Oi, eu sou o Peleguinte, muito bem-vindo ao meu vídeo e hoje eu estou aqui para o jogo de Dilma, o terror da Pernambuza. Acho que você já viu esse jogo aqui no canal do Games Edu ou qualquer outro canal, o terror, mas vamos jogar, né? Eu vou deixar o link desse jogo aqui, aqui na descrição, se vocês quiserem baixar. Deixa eu lá que vamos, nossa. Iniciar. Ah não, velho. Olha o jogo já como começa. Quero deixar isso registrado para algum outro jogo, sei lá. Meu Deus. Hoje é dia 23 de dezembro de 2015 e eu estou preso no subsolo. Quando eu vim parar aqui, bom, eu vim fazer uma daquelas reportagens de reporter malucão que pega uma câmera imprentemente abandonada ou assombrada e hoje tudo começou dando errado. Minha câmera deu defeito, eu tive que vir com a TX e não saco, a bateria dela acabou muito rápido. Bom, o lugar era... Começamos, eu acho. Aqui anda. Vamos pegar um pouco de bateria já. Oh, o Lula. Oxi, ele estava com o dedo? Oxi. Ah, ela está mandando. Oi. Eu esqueci dessa parte. Essa chave deve ser útil. Caraca, que susto Shift corre Consegui, abri a porta Caraca Toma um susto Eu lembro dessa chave aqui Eu lembro dessa chave do canal do Games Edu Esse cara é muito famoso Mas vamos nessa Rápido, vou correndo Porque eu sou bicho louco Eu acho que é pra cá agora, né? Aqui abre Aqui abre, eu acho Parece que abriu Aqui Acho que eu sei de onde é essa chave De onde é essa chave? Ah é Eu esqueci disso, velho A porta abriu, mas Oxi Caraca Meu Deus do céu Michel Rousseff Cara, que tipo de jogo é esse? Sai Vamos ver Bom, já faz mais ou menos Uma hora que eu tô aqui Tentando sair E realmente Não tô sozinho É Acabei de sair de um lugar sinistro É Uma balada Parecia uma balada, eu acho Era pequena E Eu acho que tinha alguma coisa ali Que me deixou Meio tonto E sei lá É Inexplicável Tô sentindo tonturas Ah não, cara Agora eu vou sentir isso pra jogar Ah não Vou correr Ah Tive um negócio E aquilo ali na frente? Calma aí Deixa eu desabilitar aqui Foi Viram isso? Tá bom, né? Ah não, velho Dole Dole Acho que ali sai Bom Uma hora e meia depois Eu finalmente saí do subsolo É Tem um carro velho aqui Mas Ele tá precisando de uma bateria Pra poder funcionar Não vai sair do lugar Não tem combustível Sim Mas Sem bateria não roda Não posso sair por aí andando O lugar é gigantesco E Tá tudo muito escuro Eu acho que Eu acho que Não vai dar Tem que arrumar esse carro E sair daqui O mais rápido possível Acabou Caraca Caraca Já fiquei com medo Eu acho que eu lembro Que tinha uma Dilma Que vinha atrás da gente Filha Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ele tá bugou Buga não, filho Vou acabar a bateria Acabou Acabou Agora ferrou Misericórdia Misericórdia Então Happy birthday to you Happy birthday to Tá Então eu preciso encontrar um Preciso encontrar um Uma bateria de carro Vou comprar uma bateria de carro Peguei 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 Vamos encontrar uma bateria de carro Filha Já Que medo Que medo Eu não quis falar Dessa parte Pro lado Aqui Que medo Achei! Essa bateria deve ser viva, tem que levar ao carro. Caraca, achei! Ae, consegui, pô! Caraca, que teu som! Consegui sair, estou parado agora em um posto. Mas eu não sei exatamente onde eu estou. Eu perdi o cerim para onde eu cheguei aqui. Consegui sair do lugar. O que eu vi lá é terrível. Dilma aparentemente tentou impedir que eu saísse do lugar com umas provas. Sim, era Dilma que estava lá o tempo todo. Ela estava muito estranha. Ela estava de uma forma diferente. Nem parecia que era ela. Pelo que eu vi, parece que ela cheirava a dole com petróleo. O cheiro era horrível e eu quase consegui me pegar. Felizmente eu consegui sair do lugar. Bom, eu vou tentar enviar essa mensagem para alguém. Ou tentar encontrar o caminho de casa. É, mas acho melhor descansar aqui um pouco. Hum. Isso foi... Inacreditável. Vai dar uma grande matéria e... Com as provas que eu tenho, a Dilma não vai sair impune. Assim. Quem é aquele? Eita! É, companheiro. Não foi dessa vez que você conseguiu prejudicar a companheira teu... Caraca. É isso. Acabou. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada vocês estarem aqui. Valeu, falou. Tchau.